E aí galera, beleza? Aqui é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo pra falar com vocês e comentar com vocês Qual é a chance de vocês conseguirem uma faca no CSGO A primeira chance aí mano, já bem clara e óbvia, é você se inscrever no canal da NCCSGO Que diretamente tá fazendo sorteio de algumas facas aí, skins de CS e por aí vai, tá? Essa já é a primeira chance aí de você conseguir uma skinzinha de faca, beleza rapaziada? E outra, pra quem tá chegando aqui agora rapaziada, eu vou fazer um sorteio pra vocês de uma skinzinha no final do vídeo Eu vou avisar como que faz pra participar, pra participar é muito simples, é deixar o like, se inscrever no canal E comentar o porquê que você deve ganhar essa skin, tá bom? Mas lembrando que antes disso eu vou falar pra vocês sobre qual é a chance de você conseguir uma faca no CSGO Se você já abriu alguma caixa no CSGO no passado, provavelmente você já deve estar ciente como isso pode ser divertido às vezes, né? Porque na maioria das vezes costuma de você tomar num azar que você tá doido Na verdade, quando você está cansado de jogar o jogo em si, as caixas são talvez uma coisa mais emocionante que você possa fazer dentro do CSGO Seja sozinho ou com alguns amigos, nem chamadas do Discord, Skype, TeamSpeaker e por aí vai, né mano? Aí é uma coisa que você pode fazer com seus amigos Inclusive se você for abrir alguma caixa ou tiver entediado demais Utiliza lá o KDROP que é um dos melhores sites aí pra tá abrindo caixa Com o cupom DNX CSGO você ganha 10% de bônus na sua recarga, beleza? Então não esquece não, fora os outros bônus de fábrica, golds e entre outros que você ganha, tá bom? Então não perde a oportunidade não O que torna as caixas tão divertidas no CSGO é a quantidade absoluta de itens aleatórios, né? Que as caixas apresentam Claro que a maioria das gotas que você recebe de caixas do desempacotamento Provavelmente valerá apenas alguns dólares Mas também há algumas chances de você acertar Pode é que pode desempacotar pela uma bela skin de faca, né? Rara com um padrão único que pode valer milhares de dólares É verdade, né rapaziada? Basicamente você pode abrir uma caixa e ganhar uma skin de simplesmente extremamente cara, né? Se você deseja desempacotar algumas caixas de CSGO Você pode se perguntar quais são exatamente as chances de você obter uma faca de uma delas, né? É definitivamente melhor saber a chance de você ganhar muito antes de gastar todos os seus dinheiros, né? Da Steam comprando aquelas chaves suculentas para as suas skins, né? Para as suas caixas Felizmente é exatamente isso que estamos analisando hoje Sem mais delongas, vamos conferir a probabilidade de você conseguir uma faca no CSGO Chance de conseguir uma faca no CSGO No passado vimos que vários membros da comunidade do CSGO Incluindo muitos grandes youtubers Em longas sessões de desempacotamento de caixas Nas quais abriam centenas de caixas seguidas Para determinar a probabilidade de obter uma faca no CSGO Dá uma olhada nesse zoom box Para você ter uma ideia decente Sobre quais são as chances reais de você conseguir uma faca No entanto, galera Tem vídeos aqui no canal também do DNX abrindo caixas Eu abri, eu ganhei algumas skins legais Não vou mentir para você, valeu a pena, tá? Mas não é sempre, a maioria das vezes a gente toma de azar Então, tipo assim, é complicado, tá ligado? Um dos melhores exemplos que podemos pegar aqui É o do popular CSGO youtuber e Twitch streamer Anomaly Para quem não conhece, é um dos youtubers mais nomeados aí Do cenário do Counter Strike Global Offensive, né? Durante uma transmissão ao vivo em julho de 2021 A Anomaly conduziu uma transmissão ao vivo de cobertura De abertura, né? Conduziu uma transmissão ao vivo de abertura de caixas de 24 horas Onde ele abriu 4 mil caixas de CSGO com chaves As chaves ficaram no valor de mais ou menos 10 mil dólares, mano 50 mil reais em aberturas de caixas na Valve Meu amigo, é mais uns 2, 3 carros, mano E isso nos dá um tamanho de amostra considerável para trabalhar E podemos determinar as chances de desembalar uma faca com bastante precisão Estudando miliciosamente o fluxo da abertura de caixas Das 4 mil caixas que a Anomaly abriu Ao longo de sua transmissão, ele conseguiu 12 facas amarelas 33 skins vermelhas Que é a raridade extremamente raro 133 rosas Então, tipo assim A partir dessas estatísticas, podemos chegar a uma conclusão A conclusão fica mais ou menos nisso aqui, galera Deixa eu mostrar para os senhores A raridade A chance de obteção é de 0,3 do amarelo barra faca, né? Foram 12 facas que ele conseguiu durante essas aberturas Não foi tão ruim, né, galera? Tipo assim, pô, 12 facas Dependendo da faca que for, até paga até mais, né? A gente teve também 33 skins vermelha, né? Que é a extremamente rara, né? A rosa foram 2,83% Ele deu um bastante E também roxo, 15% A meu spec azul, que foi o que deu mais 80,45% Então, a chance de você ganhar uma faca varia muito Agora, o que eu recomendo os senhores a fazer É se inscrever no canal do NXCSGO E participar de vários sorteios Que o DNA anda trazendo para vocês aí Para profitar Os números da Valve, rapaziada Se contém nisso aqui, ó Posteriormente, a Valve divulgou todas as probabilidades Das suas caixas de armas, né? Por meio de um anúncio feito em 2017 Estudando o anúncio da Valve Podemos chegar à seguinte conclusão Extremamente raro é 0,26% O coberto vermelho é 0,64% O rosa é 3,2% O roxo é 15,98% E o azul é 79,92% Conclusão Se sua intenção é lucrar com as aberturas de caixas Obter um item roxo, rosa ou vermelho Também pode resolver o problema Isso significa que você tem aproximadamente 20%, 19,55% De chance de obter lucro Ao abrir caixas no CSGO No entanto, leve o número com um grão de sal Pois abrir roxos pode resultar em perca até bem Pois é, mano O roxo também, às vezes, nem sempre é um lucro considerável Tem caixas que são baratas Esses skins que são baratas São roxas, né? Basicamente é isso, rapaziada Espero que esse vídeo tenha ficado legal E tenha ficado um bom entendimento pra vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo E quer ver mais vídeos assim aqui no canal Deixa o like E se inscreva aqui no canal Pra você obter mais vídeos assim Bem interessante Bem completinho pra vocês Bem editado, bem feito E eu espero vocês aqui no próximo vídeo Lembrando que o sorteio de hoje é uma WP Ateres Beleza, rapaziada? Se a gente bater uma meta de 150 likes Rapidinho Eu libero pra vocês o sorteio Demorou, galera? Então se inscreve no canal Deixa o like Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou, fui! E aí